Isso! Gente, gostaria de registrar, presidente, a sua boa vontade no Colégio de Líderes a várias reuniões em votar o PLP 27C. Por isso o pedido, para evitar como outras vezes, tivermos projetos polêmicos que derrubaram a votação tão importante para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil do DF. Então seria uma simples inversão de pauta, votando agora e continuando a sequência por acordo com todos os líderes, presidente.